Bom dia, hoje dia 6 de maio, 8 horas da manhã, estamos recebendo no nosso município a empresária Natália, o esposo também empresário, da empresa Premoldados Azevedo, com o objetivo de trazer a empresa dela para São José do Calçado. Isso vai viabilizar para nós a nossa economia e também o emprego. Vou pedir a Natália que explique para a gente os produtos que ela fabrica, para que a gente possa esclarecer para o nosso povo o que nós vamos ter no futuro próximo no nosso município. Bom dia, meu nome é Natália, sou empresária, dona da Padrão Azevedo. A gente atua no ramo de Premoldados já há 4 anos e hoje eu venho com a intenção de trazer para Calçado geração de empregos, melhora na economia e trabalhar junto com essa nova equipe que assumiu esse ano e trazer melhoras e fazer parte. Obrigado Natália, estamos juntos. Obrigada a você, Cuica. Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade. Juntos, construindo nossa cidade. Juntos, construindo nossa cidade. MS, construindo nossa cidade. Vem, código central de São José do Calçado. Setes, portanto signores louis aí, ou手, de fomeiro estamos a Visa, Aço de Hz, para quando la Jestрист, Pétra Guerra, energia e Soul feio economics.